Sábado de sol, em pleno inverno paulistano, eu aproveitei para vir ao ginásio do Ibirapuera para assistir a final do CBLOL, torneio de videogame. Mas como será que é vir a um estádio desse tamanho para acompanhar um campeonato de videogame? Já na entrada, o pessoal que vem assistir o CBLOL ganha uma sacolinha com vários brindes aí e umas coisinhas para ajudar na torcida e fica de lembrancinha, né? Enquanto não começa a final do CBLOL, o pessoal tem várias coisas para fazer no ginásio, como assistir o desfile de cosplay. E a galera aproveita também para encontrar os seus streamers favoritos. Ver os cosplays de pertinho. Na hora que bate a fome, tem um monte de opção de food truck. Mas o difícil é encarar as filas. Além dos food trucks, o pessoal que está aqui no ginásio pode aproveitar também para fazer umas compras. Essa aqui é a lojinha da CNB, um dos times finalistas do CBLOL. A gente tem na loja camisetas do time, tem também abrigo, tem mochila. Os preços são meio salgados, tem que ser muito fã mesmo. Mas para quem curte, né? Pô, tem que tampar o amor pelo time. Uma das coisas mais bacanas nesse CBLOL está sendo essas estátuas dos personagens do game onde o pessoal vem e assina para deixar marcado o que teve aqui na grande final. Enquanto não começa a grande final do CBLOL, rola um esquenta com várias apresentações, lembrando aí os melhores momentos do campeonato e rolam até shows musicais. É tudo muito divertido. São tantas atrações aqui no CBLOL, é tanta coisa para fazer que a gente até esquece que o principal é vir aqui e torcer nessas partidas. O... 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri